Fala, galera! Por mais um ano, a Unibra está entre as melhores instituições do Brasil, com nota máxima no MEC. Além disso, possuímos o primeiro lugar entre todas as instituições de ensino superior de Pernambuco, de acordo com o dado divulgado pelo IGC, o Índice Geral de Cursos. Somos a única universidade que concilia experiência, qualidade de ensino e uma estrutura inovadora. A Unibra veio para fazer a diferença. Faça parte do melhor centro universitário do Nordeste. Aqui é a Unibra! Unibra!